Nós, seres humanos, estamos em constante mudança. O ensino médio é uma nova etapa da vida. Ele vem chegando devagarinho para que você faça as melhores escolhas para a sua vida. O governo federal implantou em todo o Brasil uma nova forma de estudar no ensino médio. Ele contribui para ajudar você a focar ou encontrar suas aptidões e interesses na sua formação humana e profissional. Ao final do primeiro ano, você irá escolher qual itinerário vai estudar no segundo ano. No segundo ano, vai estudar os componentes do itinerário que escolheu. No início do terceiro ano, se caso desejar, poderá continuar ou escolher um outro itinerário. A ampliação da carga horária nem vai ser percebida, com apenas uma aula a mais para abranger as aprendizagens necessárias para que você se desenvolva. Sua rotina vai continuar a mesma depois da escola. Irá trabalhar ou ajudar em casa, descansar e estudar. Assim, o novo ensino médio irá te ajudar a reconhecer as suas aptidões e realizar melhores escolhas de vida. Venha! Vamos trilhar uma história de futuro e de sucesso! Música 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 Música